Quanto eu me esperei Ansioso queria te ver E te falar o que há em mim Já não podia me conter Me disse de Senhor Hoje quero rasgar meu viver E te mostrar meu coração Tudo que tenho e sou E por mais que me falem não vou desistir Eu sei que nada sou Por isso estou aqui Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu Sou gota derramada no mar Quanto tempo E não me perguntou E não me perguntou nem por onde andei Dos bens que eu gastei Mas nada me restou Mas olhando em meus olhos Tu somente me amou E ao me beijar Me acolheu Num abraço de Pai Te abraçamos Pai Diante do Teu altar E sentimos o calor E sentimos o calor E a força do Espírito Santo Que habita em nós E por mais que me falem não vou desistir Eu sei que nada sou Por isso estou aqui Por isso estou aqui Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu Sou gota derramada no mar Quanto tempo também o Senhor me esperou Nas tardes encontrou Saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada Aonde voltar No salto se alegrou E foi correndo me encontrar E não me perguntou nem por onde andei Dos bens que eu gastei Dos bens que eu gastei Mas nada me restou Mas olhando em meus olhos Somente me amou E ao me beijar E ao me beijar Me acolheu No abraço de Pai Quanto eu esperei Ansioso Queria te ver Deus abençoe Amém Abençoe você também